Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que os astrônomos descobriram evidências para o primeiro buraco negro de massa intermediária no aglomerado globular 47 do Canai. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal, e antes do vídeo começar, já desce aí, já deixa seu like, já se inscreve no canal, tudo isso para você não esquecer durante o vídeo, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma descoberta impressionante, evidências sobre um tipo de buraco negro inédito. Eu já falei aqui para vocês em outros vídeos que os buracos negros podem ser classificados de três tamanhos. buracos negros supermassivos, aqueles que são localizados no centro de muitas galáxias, inclusive da nossa, da Via Láctea, buracos negros de massa estelar, por exemplo, os buracos negros que geraram as ondas gravitacionais que foram detectadas no ano de 2015, e existe uma ideia de que possa existir um terceiro tipo de buraco negro chamado buraco negro de massa intermediária. Esse tipo de buraco negro seria o elo perdido entre os buracos negros de massa estelar e os buracos negros supermassivos, e esse tipo de buraco negro também poderia explicar a formação de buracos negros supermassivos, pois a semente que deu origem a esses gigantescos buracos negros poderiam ser esses buracos negros de massa intermediária. Isso é muito interessante, só que até hoje eles não foram identificados. Existe aí toda uma dificuldade de identificar esses buracos negros, como eles não se alimentam, como os buracos negros supermassivos, e como eles não passam na frente de estrelas, como o buraco negro estelar, é complicado fazer a sua detecção. Por isso os astrônomos começam a trabalhar como se fossem investigadores criminais. Eles vão atrás de evidências para ver como pode existir esses buracos negros de massa intermediária, onde eles podem estar localizados, e esse é o trabalho que os astrônomos fazem. Antes que alguém pergunte, esses buracos negros de massa intermediária têm entre 100 e 10 mil vezes a massa do Sol. Na revista Nature, dessa semana, saiu publicado um artigo em que os astrônomos encontraram evidências da presença de um buraco negro desse num aglomerado globular chamado 47 Tucanã. É um dos aglomerados globulares mais famosos que a gente tem no céu. O aglomerado globular normalmente são objetos muito antigos. Esse tem cerca de 12 bilhões de anos de vida e está localizado a cerca de 13 mil anos-luz de distância da Terra na direção da constelação de Tucano. Ele tem aí, são milhares de estrelas comprimidas ou compreendidas num volume, numa bola, num aglomerado de apenas 120 anos-luz de diâmetro. Além disso, esse aglomerado possui dezenas de pulsares, que são objetos que existem lá dentro, e esses pulsares são muito importantes também para poder detectar ou para tentar achar um buraco negro. Então, os cientistas investigaram esse aglomerado. Não é a primeira vez que isso acontece. Já buscaram por buracos negros dentro desse aglomerado, mas a busca não deu certo porque eles estavam buscando no comprimento de onda dos raios-x. A gente vê aqui, quando eu trago notícias do Chandra para vocês, por exemplo, que o raio-x é uma identificação dos buracos negros. Mas, para isso acontecer, o buraco negro precisa estar se alimentando bastante, porque quando a matéria está caindo na direção do buraco negro, ela é superaquecida ao redor do buraco negro e emite esses raios-x. Esses buracos negros de massa intermediária, eles não estão se alimentando da mesma maneira que os supermassivos. Então, não vai ter brilho nenhum no raio-x. Outra coisa interessante, outra maneira de descobrir buraco negro, é você observar as estrelas se movendo ali a altas velocidades individualmente perto dos buracos negros. É o que acontece, por exemplo, no buraco negro da nossa galáxia. O Sagitário é a estrela. Quando você aponta para lá e observa, você vê as estrelas individualmente passando ali a alta velocidade e isso indica que existe algum objeto ali com uma densidade muito forte gerando esse campo gravitacional e acelerando essas estrelas. Essas são as maneiras de você descobrir basicamente o buraco negro, mas o buraco negro de massa intermediária não acontece isso. E daí que vem a grande dificuldade de descobrir esse tipo de objeto. Os astrônomos, então, tiveram que procurar por outras evidências da existência desse buraco negro no aglomerado globular. A primeira evidência que eles viram foram não umas estrelas individuais se movendo a altas velocidades, mas sim grandes conjuntos de estrela, ou seja, as estrelas de maneira geral se movendo a altas velocidades ali dentro do aglomerado. E isso faz com que o buraco negro funcione como se fosse uma colher. Então ele pega um monte de estrela e joga para longe a altíssima velocidade. Isso foi uma coisa que aconteceu. E quando isso acontece, quando essas estrelas dentro do aglomerado são aceleradas, isso gera um sinal que os astrônomos conseguem detectar. Então essa foi a primeira evidência que eles conseguiram identificar dentro do 47 Tucanai. A segunda evidência é com relação aos pulsares. Os pulsares emitem um feixe de luz, um feixe de luz muito típico, muito bem entendido e muito estudado pelos astrônomos. Porém, quando a luz desses pulsares passa por esse buraco negro, o pulsar parece estar muito mais distante do que ele na verdade está. Ou seja, tem um efeito ali. E com isso também os astrônomos conseguiram uma outra evidência para a existência de um buraco negro de massa intermediária dentro do aglomerado 47 Tucanai. Além disso, eles pegaram modelos computacionais. Nesses modelos computacionais eles simularam todas essas situações e chegaram à conclusão de que dentro do 47 Tucanai deve existir um buraco negro com uma massa 2.200 vezes a massa do nosso Sol. Além de ser uma descoberta super importante, porque é a evidência do primeiro buraco negro de massa intermediária, os astrônomos também vão poder usar agora a técnica de observação e a técnica de processamento de dados que eles utilizaram para essa descoberta em outros aglomerados globulares. E aí tentar encontrar esses buracos negros de massa intermediária que existem por aí. Encontrando esses buracos negros de massa intermediária, eles vão poder traçar a linha evolutiva dos buracos negros. E tentar responder aquelas perguntas. Será que esses buracos negros realmente seriam a semente dos buracos negros supermassivos que tem nos centros das galáxias? Como que é a relação ou como que acontece a evolução de um buraco negro de massa estelar, um buraco negro de massa intermediária e um buraco negro supermassivo? Tudo isso eles vão conseguir responder quando eles tiverem mais dados, quando eles tiverem mais exemplos como esse do 47 Tucanai. Então uma descoberta muito importante falando aí de buraco negro, que é um tema que todo mundo gosta. E agora sim, marcando aí pelo menos duas grandes evidências de que exista sim o buraco negro de massa intermediária. Muito bem pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal agora para vocês. Um vídeo muito interessante, que talvez aí marcando as evidências da primeira descoberta de um buraco negro de massa intermediária. E essa descoberta se deu no aglomerado globular 47 Tucanai. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like para ajudar o canal a ganhar relevância, o vídeo a ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe aí nos comentários o que vocês quiserem saber. deviante.com.br, patreon.com.br, apoia.se, e sciencevlogsbrasil, todos os links na descrição. Tamo junto, dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.